MÚSICA 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 Aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da UCRSM. Se você não é inscrito, se inscreva aí e acione o sininho aqui pra sempre que eu gravar vídeo aí vocês receberem o aviso. Bom pessoal, tenho um aviso importante aí pra vocês hoje. Todo pessoal que já se inscreveu pra corrida de Erechim, que vai acontecer no dia 6 de junho. Inicialmente a prova vai ter três largadas. Então a gente vai estar preparando, ainda está sendo preparado alguns detalhes aí. Mas inicialmente a gente programou largar a corrida em três, a dos adultos em três, pelotão, com intervalos de seis minutos. E aí a gente vai procurar largar por categoria certa, que fecha essa quantidade de atleta ou aproximado, pra correrem todos juntos da mesma categoria até. Que aí evita qualquer desconfiança, um correr numa largada e outra na outra. E aí o resultado vai ser por tempo, tá? Isso é a chamada prova em onda, só que essa vai ser só em três grupos. Inicialmente está aí, mas novidades adiante eu aviso vocês aí. Bom, estão todos convidados aí também pra participar da corrida dos bombeiros, que encerra dia 27 agora desse mês. É a prova principal das corridas virtuais da UCRSM. E a outra novidade é que já está aí o resultado, eu vou deixar aqui no link abaixo, o resultado da corrida do Dia das Mães. Parabéns a todos que participaram, tá? E aí logo, logo está saindo novidade. Amanhã, inicialmente, a gente já deve lançar alguma novidade da tradicional corrida em equipe, tá? Também vou convidar vocês a participarem aí da nossa promoção, pra concorrer um brinde aí. Desta vez é oferecido por um colega nosso, Marcos Dergan, tá? Quem se interessar até adquirir um consórcio da Honda, fala com ele, tá? Eu vou deixar o link aí. Ó, o capacete é esse aqui. Eu vou sortear dia 26, tá? Todo mundo que deixar aí no comentário a palavra terra, vai concorrer, vai ter uma vez lá o seu nome pra concorrer ao sorteio, que vai ser no dia 26. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários. Agradeço, desejo a todos e amanhã a gente se vê aí. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcos, consultor de vendas da Nicola Modos. Convido a você, cliente, a conhecer todos os nossos planos de consórcio. Estamos com os planos de 22 meses a 80 meses. Aguarde sua visita. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto